Constituída em 1990, a Associação Internacional de Cidades Educadoras vem desenvolvendo a sua atividade, colocando em rede mais de 500 cidades oriundas de 34 países. Em Portugal, Lisboa e Porto fizeram parte da ICE desde a sua fundação. Internacionalmente, estão constituídas 10 redes territoriais e em 2005 constituiu-se a Rede Portuguesa de Cidades Educadoras. Esta tem conhecido um crescimento exponencial, iniciou-se com 13 municípios e integra, em 2020, 85 municípios com representação de todo o território nacional. Muitas têm sido as iniciativas que procuraram materializar os princípios da Carta das Cidades Educadoras, que se realizam normalmente três vezes por ano e onde se procura a partilha de experiências, a discussão de um tema da atualidade no âmbito da cidade educadora e o conhecimento mais aprofundado de um dos municípios que faz parte da rede. Grupos de municípios da rede que se juntam para aprofundar uma temática, dando origem a diversos outputs, que são exemplo seminários, publicações, workshops. Os grupos que se desenvolveram foram Projeto Educativo Local, Democracia e Participação, Cidades Inclusivas, Experimentar para Aprender, Educação ao longo da vida e Brincar. Uma exposição em que, de forma didática, se apresentam os 20 princípios da Carta das Cidades Educadoras. No dia 30 de novembro, comemora-se o Dia Internacional de Cidade Educadora e os membros da rede portuguesa procuram associar-se às comemorações de forma individual e coletiva, sendo bons exemplos o aplauso aos educadores, o Içar da Bandeira e o Hino das Cidades Educadoras. Que vai já na sua edição 41 com periodicidade trimestral. É uma revista estruturante de apresentação das boas práticas dos municípios, à semelhança do Banco de Experiências Internacional e que serve para a recolha de boas práticas, partilha de experiências, inspiração para novos projetos e também para mostrar aquilo de que nos orgulhamos. Organizados de dois em dois anos e intercalados com os congressos internacionais, os nossos congressos são um momento alto da partilha, do convívio e do encontro de quem procura transformar territórios e pessoas para um mundo melhor. As temáticas dos nossos congressos mostram a abrangência do conceito de Cidade Educadora. Ao longo dos anos, foram os seguintes os temas centrais dos congressos nacionais. Este é um trabalho colaborativo e participativo dos municípios aderentes sob a coordenação de uma comissão constituída por sete municípios. A Rede Portuguesa colabora e participa ativamente neste movimento internacional, sendo disso exemplo a organização de dois congressos internacionais em Lisboa, 2000, e Cascais, 2018. Também no Prémio Cidades Educadoras, muitas têm sido as candidaturas de municípios portugueses que tiveram seu corolário com a conquista de um dos prémios pela cidade de Setúbal. No Comitê Executivo, a presença portuguesa tem sido ativa com a presença de Lisboa desde 1998, em todos os mandatos e ainda com Porto e Cascais a fazerem parte do mesmo em alguns dos seus mandatos. O insubstituível papel de proximidade desenvolvido pelos governos locais tem, no caso português, dado origem a inúmeras iniciativas que consubstanciam os princípios das cidades educadoras. Mas é a rede que se tece através da participação dos nossos encontros, fóruns de debate, momentos de convívio e de conhecimento de culturas e costumes, troca de experiências, produção de instrumentos de divulgação e disseminação da Carta das Cidades Educadoras e de busca de soluções criativas para os problemas das comunidades que faz com que todas e todos reconheçam a pertinência da participação nesta rede. 30 anos a transformar territórios e pessoas materializa-se no dia a dia em ações que capacitam e promovem todos aqueles que vivem num município que está comprometido com os princípios da Carta das Cidades Educadoras, o que é testemunhado por Marina Canales, secretária-geral da IC. Queridos amigos e amigas da rede territorial portuguesa, parabéns nesta celebração do 30 aniversário da proclamação da Carta das Cidades Educadoras. Algumas de suas cidades se adhirieron à Carta das Cidades Educadoras já no ano 1990 e outras o habéis ido fazendo posteriormente. Mas o certo é que desde o ano 2005, que coincide com a creação da rede territorial portuguesa, não houve ano em que não houve incorporação de cidades portuguesas ao movimento internacional. Hoje sois já mais de 80 cidades as que compõeis a rede internacional de cidades educadoras em Portugal. Em um princípio, as iniciativas que as suas cidades levavam a cabo no marco da Carta estavam centradas em dar apoio ao sistema educativo, em ofrecer alternativas de ocio educativo para meninos e jovens, em actuações para dar a conhecer o meio e as instituições de suas cidades, iniciativas de prevenção. Mas, posteriormente, a evolução das suas cidades foi de tal maneira que outras áreas municipais, mais além da educação, o área de depores, de urbanismo, de voluntários, se han ido sumando e assumindo que eles também jogam um rol educativo. Eu acho que não é casualidade que hoje este seja um movimento forte em Portugal e acho que muito de isso se deve, por um lado, a que a cidade de Lisboa pôs à disposição da rede territorial portuguesa funcionários, uma secretaria, para poder coordenar e impulsar este movimento em seu país. Por outro lado, acho que os habéis dotado de uma estrutura democrática, uma estrutura em que compartilhe funções, uma estrutura em que as cidades assumem responsabilidades, organizando os encontros nacionais, organizando o Congresso, organizando as publicações, os boletins, que são já mais de 40, e tudo isso fez que, ao unir as suas vozes, o eco, permitiu que chegais a mais cidades portuguesas. Há sabido salvar as suas diferenças políticas, e este eco não só impactou em Portugal, mas que havéis chegado a cidades de outros países lusófonos, e muitas vezes a rede territorial portuguesa foi um exemplo para outras redes territoriales. Por tudo isso, hoje, os felicito, os animo a seguir trabalhando nesta linha, no marco da nova Carta de Ciudades Educadoras. Creo que coincidiréis comigo em que os mudanços em educação são mudanços, muitas vezes, para impactar na maneira de pensar, de atuar ou de sentir de as pessoas. Isto requere mudanços, e estes mudanços são lentos, e às vezes precisamos a perspectiva do tempo para poder evaluar os resultados. Mirando atrás, creo que nos podemos felicitar por os resultados obtenidos, as transformações que vivem as cidades portuguesas de la mão da rede territorial. E por tudo isso, muitas felicidades e muita energia para seguir trabalhando por um mundo melhor, mudando nossas cidades, mudaremos o mundo. Parabéns e muitas felicidades. A cidade convida a viver Com saúde, paz e harmonia E nas ruas nós podemos ver Crianças a brincar com alegria De mãos dadas com a educação O planeta é a nossa missão A cidade unha as pessoas A praça, mercado e jardim Amigos e tantas coisas boas A minha cidade é assim Quem visita gosta de ficar Para aprender, conhecer e provar Mãos abertas que o mundo saúda Cada dedo tem a sua cor Cada uma das escolhas Ajuda a fazer-nos um mundo melhor